Olá, boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do blog Unicamp Mulheres na Filosofia. Eu sou Carolina Araújo, uma das editoras, e hoje é meu prazer receber aqui, para essa entrevista, Nara Lúcia de Melo Lemos-Hela, ou Nara-Hela. Seja bem-vinda, Nara. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Deixa eu começar te apresentando. A Nara tem uma formação dupla em Filosofia e Economia. Ela tem uma carreira que foi balizando essas duas coisas. Ela tem uma formação pela Federal de São João del Rey, depois ela é Mestre em Filosofia, e Mestre em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, e doutora em Filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma. Ela é autora de vários livros, vários artigos. Eu queria mencionar aqui o seu livro, Maria Zambrano, O Sagrado e a Transformação em Divino pela Filosofia. Ela também tem um artigo importante, publicado nos papeles Maria Zambrano, do Seminário Maria Zambrano, da Revista Aurora, que é dedicada ao pensamento de Maria Zambrano, e, portanto, uma especialista em Maria Zambrano, e também na mística. A gente vai falar um pouquinho sobre a mística. Nara, é um prazer, é uma alegria ter você aqui conosco hoje. Eu queria começar pedindo para você contar para a gente um pouco da trajetória da Maria Zambrano na sua época, tornando-se uma filósofa, provavelmente a filósofa mais importante da Espanha. Mas queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa trajetória, até ela chegar a ser orientada no doutorado, por esse que é o mais conhecido, talvez seja o mais conhecido filósofo espanhol, que é Ortega e Gasset, mas esse caminho da Maria Zambrano até a filosofia. Conta para a gente um pouco. Pois é, a vida da Zambrano é muito interessante, porque, para contar essa trajetória da filosofia, a gente tem que falar por experiências marcantes que ela teve. Então, mas experiências que começaram antes mesmo dela nascer. Ela é descendente de nobres medievais que eram contra os reis católicos, eles não aceitavam a autoridade dos reis católicos, porque eles achavam que a condução da vida era uma coisa que vinha de dentro, que é, desde que fosse, dentro dos preceitos de justiça e de honra. Então, não precisava de uma autoridade sobre eles. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que os reis católicos, eles lutaram com os reis católicos e foram vencidos. Então, essa história da derrota familiar originária, para Zambrano virou como se fosse um mito da sua própria história, porque ela teve na vida vários, vários pequenos fracassos, várias derrotas, vamos dizer assim. Mas, então, Zambrano nasceu e aí ela foi dada como morta. O pai nem a quis registrar porque tinha certeza que ela iria falecer. E ela venceu. Então, você veja como a Zambrano esteve sempre lutando pela vida. Depois, ela, com três anos de idade, ela teve um colapso e foi dada como morta. E, novamente, ela se recuperou e tocou a vida pela frente. Quando ela era jovem, ela teve tuberculose e ela já tinha uma compreensão mais frágil mesmo. Mas, mesmo assim, ela teve tuberculose gravíssima. Pensaram que ela fosse morrer e ela não morreu. Então, vocês vejam que a vida dela era acompanhada de algumas mortes. A vida dela, que são vários ciclos de morte e de renascimento. Quando a Zambrano era criança, eu vou contando para vocês as coisas que marcaram a vida dela para depois entender o próprio pensamento dela. Então, quando ela era criança, o pai costumava erguê-la ao lado de um limoeiro. E, nesse limoeiro, ela sentia, ela pegava com a mãozinha o fruto e ela conta que ela sentia o perfume do fruto. Ela pegava a folha do limoeiro, ela amassava, ela apertava e sentia o perfume. Então, aquilo para ela significava o seguinte, que aquilo que ela estava pegando, que ela estava sentindo, não era só aquilo. Aquilo também tinha perfume. Por outro lado, quando o pai a suspendia também, ela mudava o prisma ou o foco de visão dela. Então, ela pequena, ela via, tinha uma visão restrita. Quando o pai a levantava, aumentava, a amplidão aumentava muito. Era uma grande amplitude. E aquilo, ela entendeu que a vida era muito mais que aquilo. Que aquilo que ela via lá embaixo não era só aquele contexto. Esse contexto era muito maior. E havia um mundo maior para ser visto. E, também, no quintal da casa dela, tinha um poço. E ela contava que esse poço, ela olhava e ela tinha muito medo, que aquele poço tinha águas profundas, escuras. E ela conta que, uma vez, ela se sentiu se dissolvendo nessa água. Foi uma experiência própria de interioridade, de profundidade. Bom, aí a gente contou toda essa parte metafísica, espiritualista, mística, etc. Então, vamos agora para a parte intelectual. A casa da Maria Zambrano era uma casa que recebia muitos intelectuais. Os seus pais, eles eram pedagogos, eram professores. O pai dela, inclusive, fundou, ajudou a fundar uma universidade. Então, a casa dela vivia cheia de intelectuais. E tinha uma biblioteca muito grande. E ela, com seis anos de idade, ela olhou essa biblioteca e ela conta que ela roubou o livro do pai. E ela levava esse livro, levou para o quarto e todas as noites, quando ela sentia que ela estava sozinha, ela abria esse livro, ela pegava, ela cheirava, ela sentia, ela se encantou pelo livro. E assim, também ela fez com mais dois livros que ela tinha escolhido. Depois, ela veio a saber que esses livros eram... O primeiro era a monodologia de Leibniz. E o outro era de Kant, o outro era de Platão. E aí, quando ela entendeu, disseram para ela que eram livros de filosofia, ela não sossegou, enquanto não ensinaram para ela como escrever a palavra filosofia, como escrever, como ler, e o significado de tudo aquilo. E Zambrano, vocês vejam bem, ela vivia com pais intelectuais. Zambrano, descendente de uma família que era anarquista. O pai dela era anarquista, inclusive, no princípio, e depois passou para socialista. Mas os antepassados dela eram antepassados que não acertavam a autoridade. Então, Zambrano se engajou na política. Ah, me esqueci de contar um detalhe. Com dez anos de idade, a Zambrano escreveu um artigo para um jornal. E quando o seu pai soube que ela escreveu esse artigo, ela fez escondida, o pai ficou muito bravo, porque ele disse que na casa dele não tinha criança prodígio. Então, vocês vejam que desde os dez anos ela já escrevia, e mesmo que o pai a proibisse de escrever, ela continuava escrevendo, só que ela guardava lá na gaveta dela. Bom, enfim, assim Zambrano foi vivendo, foi vivenciando a política. Ela achava que a mulher estava condenada para fazer política, tanto a mulher quanto os jovens, porque o jovem significava a renovação, e a mulher significava a resiliência, não ceder. A mulher não cedia, porque a mulher era forte, ela era resiliente, ela era força, era força espanhola, ela acreditava mesmo que a mulher era força espanhola. E aí ela começou a escrever, escrever, escrevia em vários artigos, jornal, escreveu seu primeiro livro, O Desonte do Liberalismo, e ela tinha um artigo, num jornal que chamava O Liberal, e ela tinha uma coluna que se chamava Mulheres. E aí ela teve a consciência da vida da mulher espanhola, como que viviam as mulheres espanholas. Até porque Zambrano foi a primeira turma a aceitar mulheres, na universidade. A mulher não era aceita em nenhuma universidade. A primeira turma que se abriu foi a turma de filosofia. E aí Zambrano foi participar, e ela conta que no primeiro dia que ela e mais outras colegas chegaram para a aula, o professor parou a aula e falou, é, essa universidade agora está se modernizando, começa a aceitar mulheres. Meninos, o mundo não vai ser mais o mesmo. Eu entendo que ele tenha falado isso com um tom de ironia, mas ele parece que fez uma profecia, porque realmente o mundo não foi mais o mesmo, porque as mulheres começaram a ir para a universidade. E assim, Zambrano foi para a universidade, ela continuava escrevendo, ela se engajou na luta, na luta política mesmo, porque ela era contra a monarquia que imperava naquela época, então ela queria que fosse instaurada a Segunda República. E através de Ortega e Gasset, eles criaram várias associações, criaram várias ligas, e ela trabalhou ali na base mesmo, escrevendo, fazendo reuniões, artigos e tudo mais. e ela estava fazendo o doutorado com Ortega. Ela fazia a salvação do indivíduo em Espinosa. Só que ela teve que interromper por conta da guerra. O meu microfone tinha desligado. Isso, eu queria te ouvir então um pouquinho sobre a guerra. Isso foi um divisor de águas numa carreira que parecia promissora, num projeto político, muito engajado num projeto político de renovação da Espanha. A Espanha, nesse momento, do final da década de 20, no início da década de 30, experimentando um movimento popular, a ascensão de movimentos mais progressistas. E isso foi levado a um caos pela emergência do fascismo, pela guerra civil espanhola, e por uma experiência que, enfim, marcou o Zambrano para o resto da vida. Conta para a gente o impacto disso nessa nossa pensadora tão promissora que teve a sua vida, uma grande reviravolta na vida por causa disso. Pois é, veja bem. Zambrano, ela estava muito ligada à Ortega. Mesmo depois, no exterior, ela escreveu sobre Ortega, ela sempre reverenciava Ortega. Mas acontece que ela começava a pensar por ela mesma. Ela dizia que todo discípulo, ele acompanha o mestre no pensamento. Então, o mestre molda o pensamento do discípulo e lhe dá as bases. Só que, a partir de um momento, esse discípulo começa a pensar. E ele não pensa, ele pensa a partir daquilo que ele aprendeu com o mestre. Ele aprende por uma adição das coisas que esse discípulo recebeu do mestre. E a mesma coisa foi com ela. Ela pensava e ela começou a fazer algumas adições ao pensamento de Ortega. E Ortega não aceitou. Ele achava que ela estava não sendo objetiva, ela estava perdendo a objetividade e que ela, então, eles nem tinham pensado na razão vital e ela já estava indo além. Houve uma ruptura intelectual. Quando Zambrano teve que sair para o exílio, ela estava arrumando as suas coisas e ela viu uma caixa onde tinha todos os apuntes dela, tudo que ela escrevia das aulas de Ortega, todos os estudos que ela fez. E, então, naquele momento ela parou e ela pensou levo ou não levo? Ela decidiu que ela não ia levar. Porque ela sabia que aquilo, que a partir daquele momento o cordão umbilical estava cortado. Que a partir daquele momento ela teria que pensar por si mesma. E aí, ela foi foi para o exílio. Ela morou em vários lugares. Ela já era conhecida em algumas, em países de língua latina. E ela foi professora em várias universidades. Ela deu curso. Ela escreveu muitos livros. Ela viajou o mundo inteiro. Foi, voltou, foi e voltou. Eu não sei como que ela conseguia fazer tanta viagem naquela época, mas foi o que aconteceu. E ela fazia essa viagem e ela, ali, ela foi percebendo que o foco dela era a Espanha. porque ela estava fora. Ela precisava sentir o lugar dela. E o lugar dela ainda era a Espanha. Então, ela, os primeiros escritos de Zambrano foram escritos voltados para, eu posso dizer assim, como, a Espanha como um país. A Espanha com seus problemas, a Europa em relação à Espanha, a questão da política na Espanha, a questão dos problemas do povo em geral na Espanha. então, o foco era a Espanha como um país. A partir dos anos 60, quando ela percebeu, quando ela viu que realmente ela não ia voltar mais, o foco mudou. Continuou sendo a Espanha, ela nunca largou a Espanha, mas aí o foco passou a ser o povo espanhol, o modo como o povo espanhol pensava, o modo que o povo espanhol, digamos assim, fazia filosofia, como era a forma de se expressar, de se sentir, porque a Espanha nunca foi tradicional como os outros países europeus na filosofia. Então, ela percebeu que o povo espanhol, a filosofia deles era uma filosofia diferente, não era aquela filosofia racional, era uma filosofia que era voltada muito para o sentir, do dia a dia, na própria vida. Era uma filosofia que ela dizia que era materialista, mas materialista não no sentido do material, do apego à matéria, mas no sentido de estar próximo da matéria, de fazer com que a matéria tenha um sentido também. É como se fosse quase que uma transcendência da matéria. E assim, os seus escritos mudam para um foco sobre o ser humano, focos metafísicos, filosóficos sobre a forma de sentir. Tudo isso fazendo a sua construção do seu grande, não vou dizer conceito, da sua ideia, do seu pensamento, da razão poética. Todos os seus livros, a razão poética perpassa por todos os seus livros. Isambrande escreveu muito, 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 muito. E hoje, seus livros são editados compilações de tudo aquilo que ela escreveu. E Isambrando, então, por fim, ela vivia para escrever e também escrevia para viver. Ela, inclusive, chegou a passar fome, ela sustentava com a sua escrita, ela sustentava a mãe e a irmã. E, então, ela recebia pelo, não só pelo que ela produzia, o que ela escrevia, mas ela também dava aula nas universidades. Só que as questões políticas impediram, ela começou a ser dispensada de algumas universidades. E aí, ela foi para a Itália e depois ela foi para a Suíça e aí, Isambrando passou a ser conhecida não diretamente pelo povo espanhol, pelos intelectuais espanhóis, mas de ouvir contar. Os intelectuais, os outros países contavam para os intelectuais da Espanha. Mas, escuta, o que você me diz de Maria Isambrando, daquela filósofa? Eles diziam, quem é Maria Isambrando? Nós não conhecemos? E esses europeus diziam, mas como vocês não conhecem? Uma filósofa desse naipe do seu próprio país e vocês não conhecem? E aí, começou-se todo um trabalho de resgate do pensamento da Isambrando. Ela relutava em voltar, ela tinha medo de voltar, não queria. Ela queria muito, mas ela tinha muito medo. E ela já estava com a ideia que ela não voltaria mais. e aí, esses intelectuais começaram a fazer um trabalho para ela, para ela voltar, para ela voltar, e assim, criaram até a fundação, que hoje tem a fundação Maria Isambrando. Ela ganhou o prêmio Miguel de Cervantes, ela foi, recebeu o prêmio de filha preferida de Astúrias, recebeu o seu título doutora na Eroscausa, e aí Isambrando hoje é conhecida, e existe uma cátedra sobre ela, inclusive, na Espanha. Então, é uma filósofa muito interessante, Carolina. E eu queria te perguntar mais sobre essas condições de trabalho. O exílio é uma experiência muito marcante na vida, e você falou disso, olha, imagina, você tem uma pessoa que tem uma cultura, uma formação e uma visão que é muito marcada pela cultura do seu povo, pela sua trajetória, pela sua história tradicional do povo espanhol, e isso é cortado. O quanto ainda o exílio liga Maria Isambrando ainda mais a essas raízes espanholas, escrevendo sobre Ortega, de vez em quando, mas o Namuno, toda uma tradição de pensadores espanhóis, e o quanto foi difícil, o quanto é difícil essa condição de trabalho na elaboração de uma obra que precisa, enfim, que tem mais fôlego e tal, mas que precisa a cada dia conseguir um trocado para suscetar a irmã e suscetar a mãe. Conta um pouquinho para a gente dessa produção intelectual do exílio. Olha, eu coloco até que para ela era duplamente pior, porque você veja, ela era mulher. Como que era a condição da mulher naquela época? A mulher na Espanha, ela, você vê, ela foi uma das primeiras a poder frequentar uma universidade. Além de tudo isso, foi uma das primeiras e que, por sorte, era o curso de filosofia. A condição feminina era, era, num país na Espanha, era, a mulher, ela sempre era relegada em segundo plano. E a Zambrano, até, eu vou contar para vocês como que a Zambrano pensava no feminino antes de eu passar para isso, da produção dela, né? Bom, eu contei para vocês que a Zambrano com a coluna mulheres, mulheres, ela tinha, teve contato de como que era a vida da mulher na Espanha. E aí, como que a Zambrano entendia a mulher? A Zambrano, ela, bom, mais uma vez, mais uma historinha dela que marcou. Quando ela tinha quatro anos de idade, ela queria, ela dizia que queria ser cavaleiro templário. E, para todo mundo, eu quero ser cavaleiro templário. E aí, ela ficou super desapontada do dia que contaram para ela que não, que ela não poderia ser cavaleiro templário porque era ela mulher. Aquilo para ela marcou tanto que ela nunca mais deixou, nem na família dela, nem nos companheiros de luta, nem nos companheiros de amor, nem com os outros intelectuais, ela nunca deixou que ninguém mais falasse para ela que ela não podia fazer alguma coisa porque ela era mulher. Isso norteou a vida dela, essa experiência norteou a vida dela. Zambrano, ela tem a seguinte ideia do feminino. Ela, numa entrevista, ela explica que ela não é feminista, ela é feminina. Por que? Ela respondeu, porque eu não cedi, porque ela resistiu sempre, ela nunca abriu mão daquilo que era a sua própria essência. E ela falava que a mulher devia ser pensada de uma forma diferente. Porque quando você pensa na igualdade da mulher ao homem, qual que é o padrão que está sendo usado? É o padrão androcêntrico, é o padrão masculino. E ela não queria, ela não queria ser, ela não queria buscar uma igualdade para se comparar a um padrão masculino. Ela queria o padrão feminino. E que a mulher, portanto, a mulher, ela não era, ela não queria ser igual ao homem, mas ela estava lá do lado do homem. Que a mulher, ela, 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 ela é vista como o outro do homem. E às vezes até, em alguns aspectos, antítese. O homem, para ela, é aquele racional, que ele exprime o racionalismo ocidental. A mulher, ela também tem a razão, só que a mulher tem algo mais, tem a intuição. A mulher, ela consegue enxergar um pouco mais além do homem. e ela fala que enquanto se busca essa igualdade da mulher, a questão feminina vai ser discutida numa mesa, vai virar uma questão jurídica discutida numa mesa, em meio a tantas outras questões. Para ela, o feminino é se liberar de que a tela seja tecida, a tela da história da mulher seja tecida pelo homem. Ela é bem firme e ela nunca se deixou bater, ela nunca deixou de fazer nada pela sua condição feminina, ela nunca abdicou de pensar, de ir aos lugares, de emitir sua opinião, essa foi uma questão que nunca entrou nela, a questão de ser impossível para ela pensar ou fazer alguma coisa. Bom, Zambrano, ela, todo o estudo dela, eu vou falar um pouco sobre a razão poética de Maria Zambrano. A razão poética de Maria Zambrano, eu não posso, eu não sei como definir, se eu fosse falar uma palavra, é um conceito? Não, não é, não pode ser um conceito, embora a gente às vezes escreva conceito zambraniano de razão poética, porque a gente não encontra outra palavra, mas desde que, quando se fala do conceito, explique-se o contexto, porque o contexto para ela é muito voltado àquilo que o Ortega dizia, ele, tanto para Ortega quanto para Zambrano, a metáfora é uma, é uma forma de expressão subjetiva sobre aquilo que o ser humano vive, o contexto onde ele vive, o contexto histórico e o contexto social, portanto, tempo e espaço, que são contextos racionais. Então, a metáfora para Andos era a expressão subjetiva, só que, para Ortega, ele dizia que o conceito, que a metáfora, ela era uma serviçal do conceito, ela dizia que, ele dizia que a metáfora, ela servia como um passo prévio para a formação de conceitos. Então, eu vou até ler aqui o que ele falava, ele dizia o seguinte, que a metáfora é um passo prévio para a elaboração de novos conceitos capazes de aprisionar a vida. E é exatamente isso que a metáfora para Zambrano não é. A metáfora não é simplesmente um passo prévio, não é o algoz da palavra para, e o algoz da palavra que vai ser aprisionada, a vida vai ser aprisionada. Para ela, para ela, não. A metáfora, ela é o próprio transbordar da palavra. Quando a palavra, em seu significado estreito, a palavra não consegue traduzir aquilo que vem de dentro. Ela é a poesia, é a forma de dentro, de transmitir aquilo, aquela expressar realmente aquilo que a gente tem dentro. E a palavra por si só, ela não consegue. Então, ela precisa da metáfora para ajudar. E se a gente pensar bem, até a palavra, o conceito, entre aspas, de razão poética, a palavra poética para Zambrano também é uma metáfora. Poética não está restrita a, por exemplo, a poesia. Poética é qualquer expressão subjetiva. Então, ela pode falar tanto da novela, que é a forma de expressão que Zambrano dizia filosófica do povo espanhol, é a música, é a poesia, é a literatura, a escultura e a pintura. Por quê? Porque a gente, através de uma expressão, vamos supor, da pintura, através da pintura, a gente é capaz de sentir o sabor, sentir o perfume, sentir o vento quando a gente olha. É um transbordar do artista em que ele, ele se estende, aquela paixão é tão grande que ele, que não cabe dentro dele. E o artista precisa se expressar, ele precisa dar vazão a todo esse sentimento, toda essa poesia que ele tem dentro de si, essa intuição. e isso ele faz através das expressões artísticas. E aí a gente volta naquilo que a gente contou, da história do poço, do poço, não, do limão, em que ela pegava aquela folha e que ela amassava a folha do limoeiro, ela sentia que aquilo que ela pegava, que era uma folha, era muito mais do que uma folha. Ali não era só aquilo que a razão explicava, é uma folha. Não, não é. Aquilo era também perfume. Aquilo era textura. Aquilo que ela via quando o pai a levantava era muito maior. Significava que o mundo era muito maior do que ela poderia captar. O mundo tem sua imensidão. O poço representava, representou para ela a capacidade de se perder, de se deixar entrar dentro de si mesmo para poder se expressar. É por isso que a intuição, a razão poética, ela é tão sublime, porque ela extrapola os limites físicos do ser humano. Mas aí se pergunta, bom, razão poética e a razão? O que é a razão nessa história toda? Muito bem, vamos pensar a razão em termos cartesianos. Descartes ensinou que a maneira de você, vamos dizer, o que a razão serve para conhecer? Porque Zambrano dizia que a razão poética, a poesia, a intuição também eram formas de conhecimento. E qual é a forma de conhecimento da razão? Então, é como Descartes dizia, para você conhecer alguma coisa, você tem que decompor essa coisa, tirar toda a sua complexidade até o elemento mais simples. Então, vocês vejam que a filosofia, ela é destruidora. A filosofia, para conhecer, ela precisa destruir, desmontar coisa, para chegar naquilo que é mais simples, no seu núcleo central. E quando chega nesse núcleo central, que é o núcleo mais simples, é aquele que não pode ser mais decomposto. Se ele não pode ser mais decomposto, ele não pode ser mais conhecido. A razão não pode conhecer. Então, esse núcleo central de tudo é irracional, porque a razão não é capaz de trabalhar sobre ele. Portanto, o fundo de tudo é irracional. O fundo primeiro de tudo é irracional. Porque, olha, a coisa mais complicada é a gente falar do simples. Como decompor para explicar o que é o tempo? Como decompor para explicar o que é Deus? Como decompor para explicar o que é a alma? A razão não consegue. E aí, você vai no irracional. E o único caminho é a intuição. E aí, o que é a alma para Zambrano? Já que eu falei de alma. Zambrano, ela dizia o seguinte, que entre o eu, entre a pessoa que está no mundo e a natureza que a cerca, então, a pessoa está naquela circunstância social, histórica, onde ela está, entre ela e o mundo que está na sua frente, existe um pedaço do cosmos que se chama alma. E essa alma não se alcança simplesmente através da razão. Porque como explicar a alma? Como que a razão vai explicar a alma? A razão não alcança. Então, o que que existe? O que que é a razão poética? Onde que entra a razão? Onde que entra a poesia? A gente vê que a razão, então, ela chega num ponto em que ela tem que parar. A razão faz seus conceitos, a razão faz modelos, a razão traça limites. E a poesia, não. A poética, não. A poética tem o ímpeto apaixonado que quer se extrapolar, que quer dar vazão a tudo aquilo. Mas, então, nenhuma das duas isoladas conseguem ter o conhecimento. Porque a razão chega ao limite. E a paixão, a poética, a paixão do conhecer, ela extrapola o limite. E também não chega ao conhecimento. Então, o que é a razão poética? A razão poética é que você começa dentro dos princípios, dos conceitos, dos princípios racionais. Só que para ali. E dali você vai para a intuição, para o outro lado. É como se a razão colocasse, não digo os limites, mas a razão, ela mostrasse o caminho para essa paixão de expressão do ser humano. Por isso que se chama razão poética. E aí, você me... Quer falar alguma coisa? Não, queria te perguntar se é isso mesmo. E se você colocaria nesses termos a discordância da Maria Zambrano com o Ortega e Gasset. Você disse o seguinte, que o Ortega entendia que a metáfora é um meio para se chegar a um conceito. E que o que você parece estar sugerindo e que a proposta da Zambrano como modo de conhecimento, como uma certa teoria do conhecimento, é de que as metáforas extrapolam os conceitos e permitem que a gente conheça muito mais sobre o mundo do que os conceitos deles mesmos. Então, o nível de instrumentalidade, a relação entre meios e fins muda, né? Quer dizer, o Ortega pediria, bom, nós usamos metáforas para chegar a conceitos e a Zambrano diria nós usamos conceitos para chegar às metáforas. Você diria isso? Eu diria isso assim, que eu acho que os conceitos são aliados à metáfora, porque a metáfora, ela não quer só conhecer o mundo, ela quer extrapolar a forma de conhecer o mundo, ela quer ampliar esse mundo, porque uma palavra, e aí quando eu digo uma palavra, eu digo também nas expressões, né? Na pintura, na escultura, na música e tudo mais. Então, eu vou dizer, representar isso como sendo a palavra. A palavra, o seu significado fica muito maior, então amplia o conhecimento, amplia a forma de conhecer. No momento em que você vai, como a gente tem na filosofia da linguagem, em que a expressão é toda aquela certa, aquilo que você quer dizer, exatamente aquilo, você limita o poder da palavra. A palavra fica prisioneira dentro dos conceitos. E o que a metáfora faz é exatamente o oposto. Ela abre esses conceitos, ela expande para que a palavra aumente, sabe? O significado dela e ela ajude o próprio poeta. E o poeta também, eu me refiro a todos aqueles que querem dar expressão daquilo que tem dentro de si. Então, o poeta, ele faz uso da palavra para poder ampliar. que você tenha a condição de olhar para uma pintura e sentir ali as flores nos rios, sentir o vento, sentir o perfume, porque essa é a capacidade da metáfora, em todos os seus sentidos também. Bom, aí você me perguntou da produção de Zambrano. Zambrano, ela começa a mostrar, então, toda a produção dela, o fundo de tudo é baseado na razão poética, em que ela tenta mostrar que o conhecimento é muito maior do que simplesmente como demonstrado no idealismo. O idealismo coloca o sujeito como aquele que define o que é a realidade, né? O sujeito, através da mente, é que define o que ele está vendo. E não é isso. O mundo é muito maior do que sempre, caberia na própria, na própria mente do ser humano. Porque a própria mente é um conceito tão simples que a gente também não sabe definir o que é. Até hoje, não conseguimos saber o que é a mente. Sabemos o que é cérebro, mas não sabemos o que é a mente. E essa abordagem, né? Você falou da alma e você falou desse fundo irracional na base de toda a razão e que a importância da intuição e o quanto esse conceito da razão poética, desse uso da razão para alcançar essas verdades mais profundas sobre o mundo, talvez, estruturou o pensamento de Zambrano, né? Você estava contando isso para a gente. E a gente vê que na trajetória dela, ela tem uma trajetória que, enfim, que sai de uma abordagem talvez mais ligada à teoria do conhecimento e mesmo à política, como você falou, da importância de certas propostas para a Espanha. Mas, aos poucos, isso vai se transformando numa relação bastante séria e densa com a tradição mística, né? E, digamos assim, a Maria Zambrano posterior, do fim da vida, tem um interesse muito aprofundado na tradição mística. Você pode contar para a gente como é que você vê essa relação entre a razão poética e a mística? E uma outra pergunta que eu gostaria de te ouvir é se a filosofia pode fazer isso. Você insistiu muito na figura do poeta, né? Mas a Maria Zambrano está fazendo isso de dentro da filosofia, parece, né? E essa relação com a mística e a tradição mística. Você pode contar um pouco mais para a gente dessa relação e dessa transição do último pensamento da Maria Zambrano? Olha, a Maria Zambrano, ela, como que ela entendia a filosofia? Bom, a Maria Zambrano, ela era muito religiosa e ela tinha como os exemplos máximos da razão poética São João da Cruz e Santa Tereza, entre outras, né? Mas os dois maiores para citar os espanhóis, né? Nessa religião, ela escreveu sobre o homem e o divino. O que que ela, como que ela entendia a filosofia? Ela conta a história da filosofia a partir da ótica do sagrado. Então, ela contava que um ser humano muito primevo, muito antigo, muito antigo do que a gente mais possa imaginar, não sei quantos bilhões de anos atrás, ele não entendia o que ele estava vivendo. Ele não sabia. Ele via a abóboda celeste, as estrelas, e ele imaginava. Ele se sentia que aquela abóboda celeste estava observando ele se sentia observado. Ele tinha, ela dizia que ele padecia do delírio persecutório. Porque, para ele, o mundo todo era anímico. O mundo todo, ele tinha, ele era povoado, eu não vou falar de deuses, para ele não era deuses, mas tinha uma própria vida. Eles tinham um dono, era assim que Zambrano se referia, que todo mundo tinha dono. O trovão tinha dono, o raio tinha dono, a água dos rios tinha dono, tudo para ele tinha dono. E ele pensava, bom, se tudo tem dono, se é que ele pensava assim, mas Zambrano interpretando, né? Ele também se sentia possuído também, ele também tinha um dono, portanto, ele se sentia observado. E esse homem, ele tinha um contato direto com o sagrado, porque o sagrado estava ali na expressão do dia a dia dele, aquele mistério todo. O que a filosofia fez foi traduzir tudo isso em deuses, dar concretude a esse pensamento através dos deuses. E isso, para Zambrano, foi uma violência da filosofia, foi uma forma de separar o homem do sagrado. Na medida que a filosofia foi criando deuses, foi dando concretude a tudo, ao pensamento, tudo classificando, separou o homem do sagrado. O que São João da Cruz e Santa Tereza fizeram? Eles conseguiram retomar aquele sagrado, porque São João da Cruz, ele contava que no seu poema Subida do Monte Carmelo, ele conta a história da busca da amada pelo amado, que é, então, a alma, a amada, em busca do ser do amado, que é o seu encontro com Deus. e essa busca do amado acontece que ele vai, é o que chama a noite escura, o amado, a amada, para ela poder encontrar o amado, ela precisa se desvestir de tudo, ela precisa se desmontar e ficar só a sua essência. E a amada, o que ela faz? ela debucha a face do amado nas entranhas. O debuchar seria, assim, um desenhar, mas um desenhar como, quase como se fosse feito a faca, sabe, que fica próprio nas entranhas. E esse sentido de entranha, tanto para São João da Cruz, como para Anitta, e como para Maria Zambrano, é um sentido muito, muito forte, é o sentido de onde está, onde é o amado do ser humano, onde é o recôndito do ser humano. Tanto é que na literatura veda, eles falam que as entranhas, essa parte do abdômen, é o segundo coração. O chakra está ali, onde a gente recebe todas as sensações, é através do chakra que fica aqui no abdômen. Então, para Zambrano também, para São João da Cruz, era exatamente ali que estava, onde se encontra o núcleo central do encontro da alma com o sagrado. E é nessas entranhas que em São João da Cruz a alma sai em busca do amado para o casamento espiritual. Muito bem, São João da Cruz conta a história da noite escura em que se despoja, a alma se despoja a tudo. Com Zambrano aconteceu a mesma coisa. Zambrano teve que lutar pela vida três vezes. Zambrano perdeu a sua pátria, a sua terra natal, o seu lugar. Ela não tinha lugar. Ela morreu, então, ali, para a Espanha. Zambrano, ela ficou, o mundo para ela foi todo o lugar que a acolheu. Mas esse mundo também, depois, ela não pôde mais continuar. E ela perdeu esse lugar de imensidão. O último momento onde ela esteve foi na Itália. foi em Roma. E em Roma ela perdeu a irmã que estava até com problemas já psicológicos. E ela perdeu a irmã. E ela ali sozinha, ela passou fome. Ela ficou três dias sem comer. Ela tinha que pedir, pelo amor de Deus, para os amigos para dar alguma coisa para ela, porque ela não tinha mais fome. Então, vocês vejam, ela perdeu praticamente, ela perdeu tudo. Ela viveu a noite escura dela também. Zambrano, ela se desmontou de tudo para que ela pudesse, então, se recobrar, sair dessa noite escura. Vocês vejam que ela teve que perder tudo. E isso aí faz lembrar a história de Jó, que inclusive é um livro que eu estou lançando agora daqui a 60 dias que eu falo da leitura filosófica que Zambrano fala do livro de Jó. Com Jó, aconteceu a mesma coisa. Jó, ele perdeu tudo. Por fim, até as carnes ele perdeu. Ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu tudo. Mas a única coisa que ele não tinha, que ele não perdeu foi Deus dentro de si, foi o sagrado dentro de si. E foi aquilo que o sustentou. E em Zambrano foi a mesma coisa. O que a sustentou foi essa força interior que ela tinha dentro. Essa força que ela dizia que ela era mulher, ela era feminina, ela não cedia. E essa força que a trouxe de volta. Então, o último livro dela, o livro da maturidade, ela falava sobre, chama-se Clareiras do Bosque, em que ela conta que essa clareira não é a clareira da luz, aquela luz da filosofia, no sentido que é a luz que vai clarear o conhecimento. Mas essa clareira significa a abertura, a abertura para que possa ouvir a quietude do silêncio. Então, vocês veem o que ela faz. Ela faz um giro. A clareira, essa abertura, essa visão não tem mais a ver com a luz da filosofia. Tem a ver com a luz interior. E é nessa clareira, então, é que o ouvido se abre, é que o sentido se abre para que a pessoa, para que a alma possa se expressar, para que o artista possa se expressar. Então, esses últimos anos da Maria Zambrano foram anos realmente dedicados a viver a razão poética. Depois que ela passou, foi assim, um crescendo, as perdas que ela foi sofrendo, as pequenas derrotas, como ela mesma contava, que era o medo da vida dela, mas as coisas que foram acontecendo, os escritos dela, sempre com a razão poética, perpassando tudo isso na vida dela, os últimos anos da vida dela foram coroar dessa razão poética. E esse coroar só podia ser de um misticismo, da própria vivência dessa razão poética. E com ela aconteceu a mesma coisa que com Jó, que depois recuperou Deus e lhe deu tudo. Que o Jó, o que ele queria era encontrar Deus, era ver Deus, era ser, era ser, reconhecido por Deus. E isso o Zambrano também conseguiu depois dessa noite escura. Então vocês veem com uma história parecida, porque ela perdeu tudo, completamente tudo, ficou sem nada. A partir que ela, a partir do momento que ela superou essa noite escura, ela inclusive, ela estava já com o visto dela italiano, não foi renovado, ela teria que sair da Itália também. Mas a partir do momento que ela passou essa noite escura, o que aconteceu? um sobrinho dela que havia também saído para o desterro junto com ela, ele já tinha se estabelecido, ele arrumou um lugar para ela, que ela já tinha vivido antes, no Iura francês. Então ela começou a ter um lugar para voltar. Ali ela começou a ter um lugar para voltar, ela, os livros dela passaram a ser conhecidos, a Espanha passou a sustentá-la, foi criada uma fundação com seu nome. Então vocês vejam que da mesma forma que aconteceu com o Jó, depois que ela viveu a noite escura e que ela perdeu tudo, tudo lhe foi retornado de uma maneira muito grande. É uma história incrível. tem muitos comentários aqui no nosso chat e elogios e exclamações sobre que na vida é interessante e algumas perguntas também. Se você me permite, eu vou te fazer uma pergunta, uma pergunta da Sara, é um pouco mais, se você pudesse falar um pouco mais sobre a contribuição do pensamento de Santa Tereza para Zambrando, agora nessa última, nesse último momento da vida, você falou um pouquinho sobre São João da Cruz, mas também que Santa Tereza era importante, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, porque Santa Tereza para ela, Santa Tereza é a doutora da igreja, então, não sei se foi a primeira, mas ela foi uma das, se existiram outras, ela foi uma das primeiras, a doutora da igreja, porque Santa Tereza, ela, ela, ela era, ela usava a razão, ela tinha a filosofia dela, mas ao mesmo tempo ela nunca perdeu a intuição, e Santa Tereza acreditava piamente na mulher, nessa intuição feminina de como conduzir a vida, como que existe alguma coisa a mais do que simplesmente aquilo que é visto, a gente tem aquela imagem de Santa Tereza, do êxtase de Santa Tereza, Santa Tereza, ela conseguiu fazer esse casamento espiritual da alma dela, de como que a alma pode ter esse casamento espiritual, foi através dos ensinamentos de Santa Tereza, para ela, Santa Tereza foi quem viveu a expressão feminina da razão poética, exatamente, porque ela tinha razão e ela também tinha o seu êxtase, a sua forma de extrapolar, a sua forma mística, de mostrar que aquilo que se via não era o real, o real era o que estava por trás do que se via, que se deveria buscar o que estava além do percebido, então, é um convite para extrapolar os próprios limites do sentido, e se a gente pensar bem, a gente pergunta assim, puxa vida, mas como que vive, né, a razão que a poesia, como é que funciona isso? Se a gente pensar bem, uma pessoa não consegue tocar um instrumento sem aprender as teclas para tocar esse instrumento, as teclas, as cordas para tocar o instrumento, ele não consegue escrever uma música sem usar as partituras, então, existe um elemento racional, um pintor não consegue pintar se ele não sabe manipular pincel, se ele não sabe preparar tela, se ele não sabe manipular as cores, a teoria das cores, então, a razão é a base, passa tudo, mas existe o que vai além e era assim também com Santa Tereza, Santa Tereza fundou vários mosteiros e preparou várias mulheres, Santa Tereza acreditava piamente que a mulher era capaz, que a mulher ela era a capacidade dela de poder enxergar o além, que foi o que Santa Tereza fez, mostrou, fez tanto, fez a sua própria filosofia de vida, o seu próprio misticismo, como também colocou a serviço, que isso é muito da cultura espanhola, é o dia-a-dia, é uma filosofia assim, prática também, que se concreta no dia-a-dia, no que se faz, no a fazer do dia-a-dia. Voltando aqui, a Thaís está perguntando se você poderia dar a referência, se você sabe, por exemplo, de cabeça, talvez isso esteja já, até no verbete, a referência da entrevista que Zabrano afirma que não é feminista e sim feminina. Você tem essa ideia? Sim, não é numa revista, foi numa entrevista que ela deu para uma jornalista chamava, se não me engano, Pilar, não sei se a Maria é Pilar, mas é Pilar, nessa entrevista ela fala sobre isso, que ela explica esse seu sentido, mas você vai ver, nisso que ela fala, que ela é feminina e não feminina, porque ela não cedeu, mas tudo isso que ela explica do sentido do androcentrismo, que ela era contra o modelo masculino para que a mulher se iguale, não está num lugar, sem vários livros, você pode ver, tem um livro compilado dela, Mulheres, não sei se tem em português, que são os artigos que ela escreveu sobre a mulher, e passa pelo livro dela todo, tem que fazer uma busca, é até bom, é um convite para conhecer o pensamento de Zambrano, porque isso, e Zambrano tem uma característica, a Zambrano, às vezes, ela fala uma frase, o motivo da minha dissertação de mestrado, foi uma frase que ela falou, que ela decreta que foi a filosofia que transformou o sagrado em divino, e eu quis saber porque era aquilo, e através disso foi que eu fui pesquisando, porque ela não responde ali, você tem que ir fazendo, cavucando, sabe, é um processo de pesquisa de detetive mesmo, para achar. A Maria Luísa de Sá está perguntando que queria saber porque a Maria Zambrano pensou também a educação, você podia falar um pouquinho sobre isso, você já está falando aí de vários elementos aí sobre as mulheres e sobre a função da razão, você deu o exemplo da música, mas, enfim, deixa eu ouvir um pouco mais. A questão da educação, primeiro que isso foi um exemplo que Zambrano tirou de Santa Tereza, que Santa Tereza, ela sempre achou que as mulheres eram capazes, que as mulheres, elas teriam a mesma condição de razão que os homens, mas a Maria Zambrano, ela pegou isso muito da mãe dela, porque enquanto o pai representava para ela a filosofia racional, a mãe dela era tida como Sibila, então era assim como que quando o pai perguntava alguma coisa, a mãe era muito calada, mas quando o pai falava, fazia alguma pergunta para ela, ela tinha a impressão que a mãe buscava a resposta de um lugar muito longe, de um lugar muito longínquo, sabe? De uma coisa muito antiga, e a mãe falava, e a mãe falava com uma sabedoria, com a maior calma, coisas que o pai ficava impressionado, que ele não reconhecia a esposa dele ali, as coisas que ela falava, ela pegava algumas coisas no ar que ele não tinha percebido, com toda a razão ele não tinha percebido, e aí depois ela desfalecia, cansada, esgotada, mas a mãe dela tinha uma outra característica, a mulher, naquela época, ela não era incentivada a estudar, e a mãe dela era fazer a questão de ser professora das meninas, e ela queria preparar as meninas para que elas pudessem pensar, porque ela sabia que elas iam mais cedo e mais tarde elas iam ser tiradas da escola, então ela deveria preparar com a base de matemática, do espanhol, dali um pouco de literatura, para que as meninas fossem capazes de pensar depois por elas mesmas, e Zambrano levou isso muito com ela, os pais a fizeram, os pais intelectuais, os pais a fizeram pensar também, os pais deram para ela toda oportunidade de estudo, a única coisa que o pai não fez foi que ela queria ser música a princípio, e o pai não deixou, contrariamente à pedagogia do pai, que sempre pregava que os pais deveriam deixar os filhos seguirem essa vocação, ele não deixou que ela fosse música, porque ele dizia que ela depois não ia ter condições de sobreviver, que ela tinha que buscar alguma coisa mais palpável, e aí ela escolheu filosofia, e ela até conta que foi através de Bergson que ela descobriu que ela poderia fazer música através da filosofia, que foi a própria razão poética, e aí a educação para ela, ela achava que as mulheres elas deveriam exatamente pela essa força que a mulher era a esperança, porque a mulher era resiliente, ela não cedia, então viriam os jovens com a transformação e nos momentos de crise a mulher ela ia ser a força que ia controlar, que ia fazer com que com que essa transformação acontecesse, porque a mulher ia entender antes dos homens o que seria isso, o que estava por vir através da intuição, então ela achava que as mulheres elas tinham que estudar filosofia, ela achava que as mulheres tinham que estudar política, porque a política ela estava entranhada no dia a dia de todo mundo, a mulher tinha que ter uma formação política também. Vou te interromper só para fazer uma pergunta que a gente tem aqui no chat exatamente sobre esse assunto, se você pudesse falar um pouquinho mais da posição política de Zambrano e a sua relação com o pensamento filosófico, por exemplo, como ela pretendia incorporar suas leituras marxistas à proposta de um novo liberalismo, essa é uma pergunta da Monique que é uma das nossas editoras também. Como é que você falaria um pouquinho sobre essa posição política da Zambrano, já que você já estava falando disso? Certo, bom, Zambrano ela ela por influência do próprio pai de suas leituras, ela tinha um cunho marxista e no livro dela, Horizonte do Liberalismo, ela fala exatamente isso. O que é esse liberalismo para ela? Como que ela entendia esse liberalismo? Ela entendia o liberalismo como sendo a capacidade também de sustentar todo o pensamento filosófico, ser capaz da própria economia sustentar a cultura do povo, o desenvolvimento do povo. e a política para ela era no sentido de estar enfronhado, como eu estava dizendo, enfronhado na vida, no dia a dia. A política era pensar a questão dentro um pouco da razão vital, do raciovitalismo horteguiano. Como pensar a política, o ser humano ali, inserido naquilo onde ele está? As leituras, ela teve leitura marxista, mas ela não foi, não aprofundou muito nisso, porque ela, o problema dela para o exterior, para o desterro, as questões dela foram outras, mas ela via que se precisava, que tivesse condição para o ser humano poder se desenvolver, para que o ser humano pudesse se desenvolver, não só politicamente, mas como o próprio ser humano mesmo, na questão da educação, em que fosse possível dar as bases para que o ser humano pensasse. E ela imaginava, então, que essa é uma distribuição mais igualitária, que a república poderia permitir que houvesse uma distribuição mais igualitária entre os habitantes de um país. E ela se decepcionou muito com a primeira república, tanto é que ela lutou depois contra, e foi por isso que ela foi para o desterro. Ela nunca desenvolveu temas marxistas mais fortes, não. Ela era mais preocupada na política no sentido dos problemas da Europa, nas questões da guerra, nas questões da paz, como solucionar o problema dos povos, como que tudo isso ia trazer a revitalização do povo diante da destruição da guerra que estava acontecendo. Essa era a grande preocupação dela, politicamente e filosoficamente. Nara, a gente está chegando no nosso limite de tempo. Queria te agradecer, agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente aqui, convidar a todos para conhecerem, para lerem o verbete da Nara, conhecerem o nosso blog, seguirem o nosso canal. A gente está aqui a cada duas semanas lançando um verbete novo. Daqui a 15 dias estaremos aqui de novo às quartas-feiras. Então, agradecer a todos, a todas as perguntas, os elogios, os elogios a você, Nara, e a Maria Zambrano. Muito obrigada. Passo a palavra para você se despedir. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de falar de uma filósofa tão interessante. é uma satisfação muito grande, mas é uma satisfação maior ainda de ver que tem um blog que se preocupa em que a tessitura da tela da história das mulheres seja contada por elas mesmas, dando voz a essas mulheres incríveis e interessantes que tem por aqui. Eu agradeço a oportunidade de poder participar disso. Muito obrigada, Nara. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.